Boa tarde galera, esse vídeo eu vou intitular ele, verdades ou mentiras da nossa história. A nossa bandeira representa as cores, as riquezas nacionais. Será uma verdade ou será uma mentira? E não existe ordem e progresso. Será verdade ou será mentira? O Brasil foi descoberto ou tomado? Será verdade ou mentira? Primeiro, a nossa bandeira, a atual bandeira republicana, é baseada na bandeira imperial brasileira. No processo de independência, tivemos várias outras bandeiras, como por exemplo, uma bandeira que se assemelhava à bandeira dos Estados Unidos. Só que, no caso, as listas eram amarelas e verdes e o quadradinho com as estrelas simbolizando os Estados, azul. Até que se chega ao modelo atual, que criou-se toda uma história que a nossa bandeira era uma bandeira baseada nos verdes das matas, no amarelo do ouro, no azul do céu e no branco da paz. O que aconteceu de fato? Eles pegaram o modelo da bandeira imperial, retiraram o escudo, o bração imperial e colocaram o círculo com as estrelas que representavam os Estados brasileiros e a ordem, e o lema, ordem e progresso, que é um lema do positivismo francês de Auguste Comte, que significava o seguinte, o Brasil tem que ter uma, deveria ter uma ordem, e o progresso deveria ser para essa ordem. A maioria das sociedades deveriam ser excluídas do progresso. Portanto, que é esse esquema que eu fiz em vários vídeos, falando, por isso o lema da ordem e progresso, que sim, existe uma ordem, existe um progresso de uma minoria, mas existe um progresso com relação ao Brasil foi descoberto ou tomado. As duas perguntas estão corretas, condizem com a verdade. Por quê? Essa terra não era chamada de Brasil pelos nativos que aqui viviam. Portanto, o Brasil, enquanto instituição política, é uma invenção lusitana. Mas, enquanto território, é uma conquista lusitana. E todos sabemos de que forma ocorreram, né? Que, inclusive, descreve os livros de história como os índios sucumbiram ao colonizador, né? Usando de quais artifícios. Portanto, as duas teorias estão corretas. É... Por isso que eu digo, galera, que é importante estudar a história, ainda que nossa história é manipulada, para que o povo tenha o direito de saber o porquê da manipulação, né? E... E por isso que devemos aproximar a história que é ensinada nas academias, ou seja, nas faculdades de história, para o resto do povão. Para conhecer a própria história e fazer um novo modelo de pátria para todas e todos, inclusive. E no mais, espero que todos tenham gostado, dê o joinha, dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e espero que o YouTube não desmonetize porque é um conteúdo historiográfico, não é possível que eles vão achar que conteúdo historiográfico é... é... conta a família, né? Mas, falou, galera!